O Estranho Mundo de Jack completou 30 anos em 2023 e a gente decidiu trazer algumas curiosidades sobre o longa que encantou gerações e marcou a memória de muita gente com um Natal diferente. A animação musical conta a história do Jack Esqueleto, que está desanimado com o Halloween e decide organizar o Natal. Só que, claro, do jeito dele. O filme é feito em stop motion e a técnica por si só já traz vários desafios. O Jack, por exemplo, teve mais de 400 cabeças para todas as expressões do personagem. Já com a Sally, os animadores tinham um obstáculo. A personagem tem cabelos longos, então seria muito difícil trabalhar com cabeças diferentes por causa da continuidade da cena. Então a produção decidiu animar o rosto dela com máscaras. E você sabia que o filme contou com 24 quadros por segundo? A produção mexia o personagem um pouquinho e tirava uma foto. Depois mexia mais um tantinho e tirava outra e assim por diante. No final, o filme todo tem mais ou menos 110 mil quadros. Isso quer dizer que cada minuto demorava uma semana para ser feito. O filme inteiro demorou três anos para ficar pronto. Já imaginou o trabalhão que deu? E você sabe quem foi o diretor do Estranho Mundo de Jack? A resposta parece fácil, mas não é tão simples assim. Apesar de carregar essa estética gótica e sombria que já conhecemos dos filmes do Tim Burton, não foi ele quem comandou o longa, mas sim Henry Selick, que também é conhecido por dirigir filmes como James e o Pêssego Gigante e Coraline e o Mundo Secreto. Mas a confusão é justificável. O longa é baseado em um poema do Tim Burton, que foi produtor do filme e responsável pelo desenho de alguns dos personagens. Além disso, para ajudar a vender o filme, a Disney decidiu usar o nome dele no título para chamar a atenção da galera. Deu certo. E eu não poderia deixar de falar sobre as músicas icônicas, né? Daniel Elfman, responsável pela trilha sonora, contou que não teve acesso ao roteiro para a criação das músicas. Sendo assim, ele pedia para o Tim Burton descrever as cenas para compor as canções. Eu posso ficar um tempão falando sobre o Estranho Mundo de Jack, mas vou parar por aqui. Se você quiser saber mais sobre os bastidores dessa produção, você pode conferir no documentário Os Bastidores de Estranho Mundo de Jack de Tim Burton, disponível no Disney+. Já aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo do mundo pop. Tchau! Tchau!